E aí o passo para trás, a finalização e a bola passa muito perto da meta do Nicolas. Bola parada, né André? É sempre muito importante fazer esse treinamento. O Salmo fez a primeira defesa dele no jogo, mas assim, são finalizações que a bola passou muito perto. E pode estar servindo, né? Porque pega a última, né? Linha de atalho, é isso. O André acabou tirando. Ele bateu com o pé esquerdo e o pé direito fez o corte para o Fabinho. Acho que dava até uma letra ali, parceiro. Olha lá. Já deu uma bola perigosa, escanteio daqui. Tudo bom. Para a finalização do Murilo, essa bola desiútil, escanteio mais uma vez o Tubarão. Ó, e pega bem na bola o Murilo, né? No sistema defensivo ele é muito importante. É, tá conseguindo interceptar, mas tá muito perto da zona de finalização e novamente... Muitas belas paradas, olha aí. Olha o gol do Murilo! Gol! Murilo Ziller! É do Tubarão! E a gente alertava, sabe? Esse passe cruzado, essa finalização, ela tá entrando toda hora. Tuxa a pelar por ali, o Fernandinho perdeu a bola, agora tenta sair na velocidade. A Soeba recebe o Valdim, tá em quadro o Valdim. E na hora do passe de 30! Gol! O Cauê é da Soeba! Ele precisa de um toque. Ah, que é crack, né? É, exacto. Crack, é crack. Olha isso. Olha o dentinho, o Nicolás, o Eba de Kaique! Espetacular! Espetacular o Bruno Souza pra evitar o gol do Tubarão! Rouparam a carteira dele ali, hein, pode ser. O Cauê nem viu de onde roubaram a bola.